Hoje, você não me ligava há três dias. E aí você contou um, dois, três e saiu atrás de outro. O casamento deles parece que acabou. O problema é que o isolamento apenas começou. Tinha coisas que eu dizia pra você por gentileza. O seu pé, por exemplo. O seu pé é horrível. Olha, aí você tá entrando num terreno perigoso. Cara, só de lembrar me dá arrepio. Depois de A Força do Querer, penúltimo episódio de Amor e Sorte.